Nós viemos até a Central Reguladora de Teixeira de Freitas e vamos conversar com a diretora Rose Curvelo a respeito de todo esse procedimento até chegar na regulação para quem precisa fazer exames de média e alta complexidade. Rose, explica para a gente como é que a população deve proceder desde a unidade básica de saúde, em que momento ela deve chegar na regulação? Olá, olha, para chegar na regulação, Débora, é muito simples. É um caminho que a maioria do usuário já sabe, mas é muito bom sim para a gente estar reforçando. O paciente é atendido por um clínico geral na unidade básica de saúde e mediante esse atendimento, ele lá mesmo, ele vai na parte do marcador, o recepcionista, o digitador e aí ele protocola o pedido de especialidades ou de exames, assim poderíamos dizer, né, que foi solicitado pelo clínico para ele, ele protocolou lá, deu entrada com contatos telefônicos, né, para que depois ele possa receber essas autorizações, é nos enviado uma planilha, tudo informatizado, Débora. E vem aqui para a gente essa planilha e a gente faz as marcações. Como que é feita essa marcação? Recebendo semanalmente ou praticamente diariamente, né, que é recebido, na verdade, essa planilha, a gente liga para o usuário, faz a marcação e manda entregar para esse usuário. Como que é essa entrega? A entrega pode ser através da sua própria unidade básica de saúde, que é o postinho, ou um motoboy vai no endereço que ele nos deu, por isso que a gente sempre cobra e lembra da necessidade de se dar um endereço exato, correto. Ou então um agente comunitário, que a gente tem situações que o próprio agente comunitário entrega para eles. E aí o cidadão recebe no conforto do seu lar, né, o seu exame que foi feita a marcação. Agora uma pergunta muito importante, o centro de regulação, ele é específico e exclusivo para a população de Teixeira de Freitas ou atende também a cidades circunvizinhas? Em alguns casos, Débora, a gente atende sim cidades circunvizinhas. Mas como que é isso? Através de uma pactuação que nós temos com outros municípios e a gente oferta alguns serviços, né, como cateterismo, né, como algumas cirurgias, né, mas isso assim, a gente acaba sobrecarregando o nosso sistema porque algumas pessoas não entendem muito bem que eles devem procurar primeiramente o seu complexo regulador da sua cidade, para depois o Teixeira de Freitas ser contactado, mas com a própria cidade deles e não o usuário. E falando mais aqui sobre a regulação, como é que está estruturada hoje na sua gestão todo esse processo, né, de atendimento à demanda do município? Ó, na gestão que a gente assumiu, né, há um ano e pouquinho e a gestão do nosso prefeito, nós atendemos, né, depois que nós, a partir de dezembro, Débora, a gente fez uma mudança. Aquelas filas que existiam, hoje nós descentralizamos o atendimento para facilitar para o usuário do SUS e também, aproveitando a oportunidade, eu queria esclarecer, hoje não somente o pedido do SUS é atendido por nós, Débora, todos os pedidos que sejam ele do particular, porque às vezes a pessoa paga uma consulta no particular, mas pediu uma especialidade, ele pode estar utilizando o SUS, foi uma mudança que o nosso gestor fez questão de fazer, tanto com o pedido do SUS, como com o pedido do particular, ele atendido por nós. E aí, o que a gente tem aqui hoje? A gente descentralizou, as marcações são feitas nas UBSs, as protocolagens, né, que faz os protocolamentos dos exames. E aí, aqui nós só ficamos com o setor de cirurgias, de modo geral, todas as cirurgias são marcadas aqui, passa por aqui, que entra num cadastro e as pessoas estão sendo chamadas, nós já fizemos mais de 700 cirurgias, né, nesse período desse trimestre aí, né. E aqui nós temos o TFD, que é o tratamento fora do domicílio, que o paciente, o tratamento que não tiver, a cirurgia que não tiver dentro do município para ofertar, a gente custeia todos os gastos desse paciente fora, em Salvador ou em qualquer cidade do estado. Nós temos casas de apoio, né, em várias cidades para estar agregando e acolhendo esse usuário do SUS. E temos também, aqui dentro, a alta complexidade. O que é a alta complexidade? São exames de alto custo, né, que é uma colonoscopia, né, é uma endoscopia, né, e assim, por demais densitometrias, são exames da alta complexidade. O número de especialidades aumentou, a gente hoje, para nós, a única especialidade que nós estamos faltando é um hematologista, porque nós estamos sem profissional na cidade. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos correndo atrás. Nós já ligamos para diversos profissionais e estamos aguardando a resposta para vir trabalhar conosco e contribuir com a nossa população.